Falando ainda sobre política, gente, ontem aconteceu eleição para a escolha da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E com o apoio unânime dos deputados, o Gerson Claro segue presidindo a Assembleia Legislativa aqui do Estado. Os 24 deputados estaduais confirmaram a permanência de Gerson Claro à frente da Assembleia Legislativa. A eleição da mesa diretora foi marcada no mês passado e aconteceu na manhã de ontem. A tendência já era a permanência de Claro à frente da Casa. Dada a boa avaliação da sua gestão entre os demais deputados após a reeleição, Gerson Claro agradeceu os votos. Olha, eu estou muito feliz de ter recebido a confiança dos colegas deputados. É um sinal de que o nosso trabalho vem sendo feito com eficiência, com aquele compromisso, uma Assembleia transparente. Nós já somos das Assembleias que têm nota maior em transparência no Brasil. E a gente ter feito um trabalho efetivo de abrir a Assembleia para a população. A população de Mato Grosso do Sul está tendo um entendimento da importância do poder legislativo, que efetivamente tudo o que acontece na vida das pessoas do Mato Grosso do Sul, de uma forma ou de outra, passam aqui pela Assembleia. Nós votamos o orçamento do Estado, nós votamos políticas de direitos do consumidor, Nós fazemos audiência para debater grandes problemas, como problemas climáticos, como foi a votação da lei do Pantanal. Nós debatemos a questão da educação, que é essa busca nossa de inovação, de melhoria, de tecnologia. E agora com um debate forte sobre esse avanço da escola de tempo integral. Nos dois últimos anos, Gerson Claro defendeu a bandeira da participação popular nas discussões da Assembleia Legislativa e o papel democrático de interlocução com os demais poderes, que renderam frutos positivos para a população, além de estabilidade política para Mato Grosso do Sul. Confirmada sua presença à frente da Assembleia, Gerson falou sobre os próximos anos. Eu acho que o que a gente aprendeu, capacidade de ouvir as diferenças, capacidade de entender as necessidades, fez a diferença. Não é que nós fomos democraticamente diferentes, é que a capacidade de ouvir as pessoas e das pessoas se sentirem acolhidas, tanto os deputados, quanto os servidores, quanto a população, é o que está fazendo a diferença hoje. Então a gente quer aprender mais, ouvir mais e trabalhar mais. Além de Gerson Claro na presidência, foram escolhidos para a mesa diretora os deputados Renato Câmara como vice-presidente, Zé Teixeira como segundo vice-presidente e Mara Caseiro como terceira vice-presidente, Paulo Correia na primeira secretaria, Pedro Kemp na segunda secretaria e Lucas de Lima na terceira secretaria. Regimentalmente, o mandato da nova mesa diretora responsável pela condução política e administrativa da Assembleia começa no dia 1º de fevereiro de 2025.